Fala galera, aqui quem fala é o Zeke, mais conhecido como Broise, que é o ex-midland da CNB, streamer oficial da Tencent. Dando sequência ao vídeo da Liliana, como eu falei com vocês, em vez de duas partes nós teremos três, então eu vou estar dando continuidade aos counters, como counterar os outros magos, counterar na jungle, assassinos, então eu espero que vocês curtam o vídeo. Quem puder seguir as redes sociais aí, tem o Instagram que eu posto gameplay direto, o Facebook que eu faço live, de segunda a sexta, das cinco às nove, domingo, oito horas, até meia-noite por aí, meu canal no YouTube, o meu sitezinho de guias, dicas, rotação, tem build, vai ter tudo lá que vocês quiserem, tem no sitezinho, galerinha, então uma amostrinha, quem quiser acompanhar o guia completo da Liliana, chegou agora, não sabe do que eu tô falando, é só ir lá, tem o meu hitzinho aí pra mostrar pra vocês, eu não crio Smurf, né, então desde o começo aí eu jogo solo, solo vocês sabem que é embaçado na ranking de manter um histórico bom, jogo duo, jogo trio, não jogo mais em time, por causa da faculdade sair do competitivo, então o meu hit tá até que bonzinho, não que isso queira dizer muita coisa, mas é pra alguns, quer dizer, então eu mostro aí pra vocês confiarem um pouquinho, eu sou a minha Liliana, então espero que ajude vocês. O índice aí, pra falar um pouquinho sobre o que eu falei nesses guias, né, o primeiro vídeo foi sobre habilidades, combos, farm, poke, gank, teamfight, dicas importantes. O segundo foi sobre builds, arcanas, talentos e como calterar metade dos magos. E agora vamos ensinar como calterar a outra metade dos magos, junglers e alguns assassinos. E heróis que tem uma cura muito forte, essas coisas, vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Então espero que vocês curtam o vídeo, comentem aí o que vocês acharam, se ajudou vocês, se tinha algo que vocês não sabiam e acabaram descobrindo com o vídeo. Eu gosto sempre de responder os comentários, responder todo mundo, eu gosto de ter essa intimidade com vocês, de bater um papo, trocar uma ideia. Às vezes não tenho tanto tempo no ato, essas coisas, mas nos comentários eu consigo trocar uma ideazinha. Então comenta aí, dá o likezinho, dá aquela força, se inscreve no canal se você curtiu e compartilha com os amigos. Demorou? Bora pro vídeo? Tamo junto? É nóis, Lenin. Sobre a Ilúmia. Então, toma cuidado com ela também, a ultimate dela é bem chatinha, bem chata, mas você de lirana consegue sair bem. Então toma cuidado com o poke dela, parece inofensivo, tipo, eu muitas vezes falo, ah, é uma Ilúmia, fraquinha, pá. Mas parece inofensivo, por ser um herói que poucos utilizam, essas coisas. Mas é bem chatinho e ela tem um alcance grande. Então fica ligeira, ela vai ficar soltando as bolinhas menores, tá? E ela pega aquela bola maior lá e solta, parece uma galáxia vindo pra cima de você. Então toma cuidado. Tente desviar da ultimate dela com um dos seus dashs para não levar o stun e dano à tua. Principalmente durante uma teamfight ou gank inimigo, Lenin. Você tem talento, você tem dash, você não tem por que ficar tomando a ultimate dela, demorou? Ela é capaz de ajudar o time da própria Lenin. Então com a ultimate dela, que é global, ela consegue ir lá da lane, ficar sem salva, nem tirar, tá? E usar a ultimate e matar alguém em outra lane ou ajudar a matar como se fosse um gank. Então ou você rota a sua hora mais no jogo ou mata ela sem parar. A vantagem dela é a ultimate global, como eu falei, mas em compensação ela é muito papel. Então um combo completo seu é capaz de mandar ela pra Jesus. Então o Erdome aí já tá prontinho, vai pra Jesus, tá safe, pá. Então apenas toma cuidado para não soltar a Genkidama na hora errada. Como por exemplo quando ela vai dar o stun ou jogar geral pra longe, que é a outra habilidade dela. Por isso que se você estiver carregando a Genkidama, ela irá acabar cancelando. Então toma cuidado, né? Vê mais ou menos como é que funciona a Illumina e joga com ela, né? Pra conhecer o cooldown, essas coisas, pra pegar esses macetes. Em uma teamfight, ela terá que se posicionar muito bem por ser papel. Mas a ultimate e stun dela fazem uma baguncinha na luta. E no meio de tantas habilidades fica difícil ver a ultimate dela, às vezes, né? Então fica ligeira pra desviar e tentar combar ela ou outro carry, que são os carregadores, tirando eles do jogo. Claro que tem na noção do time inimigo e as habilidades gastas. Então, algumas Illuminas, elas ficam no matinho. Então não é muito comum, mas algumas ficam tentando lançar as habilidades em você. Mas geralmente eles ficam bem recuados na Lene, que aí é mais comum. Ativando a habilidade de longo alcance dela, que dá stun, pra tentar minar o adversário. Então, mais uma vez, desvida essas habilidades. Mas sempre dando poke com seu alcance enorme, galerinha. Sempre. Sobre o Ginar. É, Galerinha tá sendo com bastante picada aí, tá um herói bem forte. Então, toma cuidado. Tome cuidado com as bolas do Ginar. Ele sempre vai tentar acertar as bolas dele em você. Então, galera, cuidado. Ele vai tentar acertar os Minions. Os Minions, as bolas dele vão quicando e vão acertar as bolas nas costas. Então, toma cuidado, porque dói um pouquinho. Dói. Então, quando você vê que ele tá indo soltar as bolas, tá indo pra cima dos Minions, toma cuidado, se afasta dos Minions estilo Azenká, pra não ficar tomando dano à toa. Use e abuse o alcance da sua primeira habilidade pra minar ele. Sempre lembrando de se afastar dos Minions, pra não levar bolada nas costas. Tome cuidado para não ficar grudado com outro carry na teamfight. Muito importante. Não fica grudado com seu atirador na teamfight, mantém uma distância. Apesar de que a ultimate do Ginar tem um alcance grande, mas toma uma distanciazinha pra você conseguir sair dela. É muito comum você ver um Ginar usar o talent instante, né, que é o flash, mais ultimate e todo o seu combo, pra explodir os carries. Se vocês estiverem grudadinhos, cara, ele vai pular lá, vai usar ultimate, vai usar tudo e vai tiltar vocês, porque vai matar os dois facilmente. Então, toma cuidado, melhor um só morrer do que os dois. Normalmente você conseguirá sair vivo, né, sofrendo algum dano por causa dos dashes, essas coisas. Mas você e o seu carry juntos incentiva o Ginar a ficar, tipo, pistola com a vida e pular, entendeu? Se ele ver vocês dois juntos, ele vai flechar, vai usar tudo lá em vocês, você meio que atiça o Ginarzão loucão. Caramba, o Ginar é trincada pra caramba, meu. Ginar bodybuild, que isso? Agora que eu tô vendo a fotinha dele. O problema do Ginarzão é a sua ultimate, principalmente quando o desgramado aparece do nada em uma luta e você utiliza todas as habilidades. Tipo, você tá lá pra usar o seu combo, matar o inimigo ou deu bastante dano e aí chega um filho da mãe do Ginarzão do mato, do, sei lá, do, sei lá, do chão, de qualquer lugar. Pula da parede, aparece lá pistola lutando, matando todo mundo. Isso é chato pra caramba. Então, é, mas quando você tem visão dele, não tem como ele te matar, né? Quando você tiver a visão dele, não tem como ele te matar, isso é fato. Se ele tem muito dash e tal, então é bem tranquilo. E você ainda tem o talento pra te ajudar, então fica tranquilo que dificilmente ele vai te matar se ele vier pra cima. Mas se você for pra cima dele e utilizar todo o seu combo, sendo os dois com a vida completa, tem uma boa chance de você morrer, né? Porque se ele vier pra cima, você consegue sair. Mas se você for pra cima, aí você tá, tipo, meio que assinando o tratado lá de... Eu ia falar tratado, cara. Sei lá, o traco de mortes, tá ligado? Quando você morre, você tem que assinar. Não você assinar porque você tá morto, mas tem que assinar. Era atestado isso, foi o que eu disse, atestado de óbito lá. Pois o ultimate dele diminui o dano recebido. Além de quando você perceber que deu merda e utilizar o talento pra fugir, ele também vai ter o talento pra te perseguir. Então só tira x1 se ele tiver gasta o ultimate bem recentemente. Ou se você tiver pokeado ele antes, né? Tiver minado a vida dele. E aí você tá com a vida completa, ou bem mais do que ele. E ele tá mais meadinho, você consegue finalizar. Então fica ligado, galerinha. Sobre a Kali. A sua habilidade que deixa o traco no chão é fácil de desviar. Então toma cuidado com o seu ataque básico, né? Galera que não sabe, ela dá um dano a mais no ataque básico. E muitos subestimam, então cuidado. Dá um daninho bom, principalmente quando ela tá com escudinho. Então aproveita o que é isso da sua primeira habilidade, sem trocar ataque básico com ela. Claro que tudo isso antes do level 4, você vai acertando a primeira habilidade, você pôr que anda. Após o nível 4, você já consegue combar e bater bastante nela. Já que fica fácil você desviar da poça dela, podendo combar perfeitamente, né? Você desvia com dash, essas coisas. E até desviar da ultimate dela, já que tem uma direção fixa após ser utilizada. A única coisa que pode acontecer é ela conseguir fugir da sua Genk Dama por causa da velocidade de movimento que ela ganha com o escudo. Não lembro se é a ultimate da velocidade de movimento, bugou agora a minha mente, mas o escudinho é da velocidade de movimento. Mas mesmo assim ela vai sair bem judiada. Geralmente uma Kali, ela fica lutando do nada, parece uma retardada. Ela fica lutando pra dar bastante dano nos inimigos e forçar a base. Ou minar bastante o alvo, ou às vezes pra limpar os minions. Tem um doido que faz isso. Então não deixa de usar o dash pra desviar da ultimate dela. Ou até utilizar seus próprios minions como barreira pra ultimate dela. Principalmente quando ela fechar o item Vingança de Frost. E fica chata pra caramba, porque esse bicho fica lutando e você fica tomando stove, fica tomando metralhadoras. E eu vou e ta, 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 ta. É tenso. Então ela consegue segurar muito bem uma torre também com as suas habilidades. Então se quiserem levar as tuas, vocês precisam pressionar bastante. Você pode aproveitar que ela precisa ir um pouquinho pra frente Pra acertar um stun, como é o caso lá do Alacer E aí você comba com o seu time Ou comba ela, tudo Ainda assim é capaz que ela consiga limpar a wave Por causa do dano elevado dela Mas na próxima vocês conseguem entrar E fazer um estraguinho Lembrando, galerinha, aquela estratégiazinha Se você tá na forma de raposa, funciona muito bem isso Nos carries Se você tá na forma de raposa Eles tão lá embaixo da torre, não sei o que lá Você tá a uma distanciazinha Aí você vira humana rápido Tá com o stun e a primeira habilidade Já dá um dano absurdo e força ele base Isso aí é uma estratégia relâmpago Então isso aí funciona muito bem Então em uma teamfight Uma Kali bem jogada Ela é muito, 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 muito chata Pois é difícil você chegar nela Porque ela fica lá na China Acertando a metralhadora Parece os Caras lá, sei lá, os árabes lá Esqueci Só nas bombinhas Só atirando Pá, sei o que lá Então é cuidado E a sua velocidade de movimento E o ultimate Ela acaba dando muito dano Nas habilidades E recuando ao mesmo tempo E ainda consegue soltar a pocinha lá E sair de volta Tá ligado? Então se ela vacitar Tente tirar ela da jogada Ou pelo menos o outro carry Inimigo Dá um bom dano Sobre a Krixie Toma cuidado com o alcance Na primeira habilidade da Krixie Ela é bem parecida com a da Liliana Só que Sem os dash Em compensação Ela ganha velocidade de movimento Sempre que acertar alguma habilidade no alvo Isso faz que Faz ela ser uma É meio que chatinha Contra a Liliana, né? Porque se ela acertar o combo Da segunda habilidade Que é a Que levanta Mais a primeira habilidade Que é a fadinha louca Que vai pra cima de você e volta Ela vai ultar E ir atrás de você Sendo que o alcance da ultimate dela É bem grandinho E ainda meio que bugado Porque acerta até Um pouquinho fora Do range Do alcance dele, né? E ainda ganha velocidade de movimento Dependendo da altura do jogo Ela pode acabar te solando, né? Já que consegue alcançar Os seus dash Se você tiver Usado algum recentemente Ela consegue te alcançar E você tem talento Ela também tem Então outra vez Ela conseguiu te solar Então toma cuidado Tome cuidado Perseguir uma Krixie Como ela ganha velocidade de movimento Ela irá tentar levantar Quem estiver perseguindo E ficará dando A primeira habilidade com o Pulk Até ver que consegue matar Com o Bando com a ultimate Essas coisas Então fique esperto Com essa levantada dela Pra usar algum dash Alguma coisa Se bem que essa levantada É rápida Mas sem ficar ligeiro Nos dedos aí Então se você conseguiu Te dar seu dash Pra desviar das habilidades dela Você irá ganhar o x1 Mas será um pouco difícil Finalizar ela Devido a velocidade de movimento Que recebe E talento Essas coisas Por mais que você tenha talento Ela ganha velocidade de movimento Mas pelo menos você irá Forçar ela A voltar pra base Ou quem sabe até Se matar Se der sorte Em uma teamfight Ela costuma fazer estrago Com seu combo Então além da ultimate Pegar vários inimigos E ainda ganhar velocidade de movimento Algumas cricks Se empolgam E acabam Se posicionando Mal Então fique atento Não levando O dano das habilidades dela À toa Aquela fadinha que vai longe Pra caramba também A primeira habilidade dela Tentando acertar Seu combo nela E nos carries inimigos Sempre lembrando de proteger O seu carry também É sempre de olho Pra ver se é a melhor hora De virar raposa Né galera Tem que saber Se é a melhor hora De virar raposa Sobre a Laurel Galerinha Minha outra man aí Que é muito Muito forte Use e abuse Do alcance Da sua primeira habilidade Sempre mantendo a distância Da segunda habilidade dela Pra quem não sabe A primeira habilidade da Laurel Ela lança um negocinho Em linha reta Dá um dano E depois ele sobe E dá outro dano A segunda Ela dá um dash E se você está dentro Do alcance desse dash Você vai receber Dois ou três Danos lá Que ativam A stack dela Então isso aí Tem gente que fala Laurel é a late game Laurel é a late game Uma ova Tem que saber jogar com ela Ela é late game sim Mas tem que saber jogar com ela E ela consegue dar Bastante dano em você No começo Se você ficar no alcance Da segunda habilidade dela E receber todo o dano Porque vai estourar a passiva Você vai tomar dano real E ela vai curar a vida Então toma cuidado Então fica distante Desse dashzinho dela Principalmente com o mato Toma cuidado com o mato Antes do nível quatro O dano dela Acaba sendo maior Que o seu Pelo fato do cooldown Dela ser mais baixo E reduzir também E poder explodir A passiva dela Que dá dano real E cura a vida Caso ela acerte As duas habilidades Claro Então toma bastante cuidado Caso ela erre A segunda habilidade Você pode combater Tranquilamente Antes do nível quatro Sempre lembrando De sair da primeira habilidade Porque ele dá Um dano E depois ele volta A dar mais dano Sempre lembrando De não ficar Em cima da primeira habilidade Dela É Como comentei Pois ela dá um dano Na hora que lançar E depois dá um dano Novamente quando explode No nível quatro Ela poderia ganhar Uma luta contra você Mas a sua vantagem É a game que dama Então tente soltar ela rápido Pra afastar a Laurel Ou finalizar a Laurel Mais rápido Pra ela não deixar ela combar Tipo estourar o mais rápido possível Se a Laurel for muito 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 boa Tiver um tempo Muito bom E manjar de Laurel É Até pra mim Que eu sou Paraíba Que manjo muito de Laurel Jogo muito com ela Eu tenho dificuldade nisso Tem uma maneira De evitar a game que dama Já que na hora da segunda habilidade dela Ela se torna invulnerável Por um tempo É O jeito seria Quando você lançar a game que dama Quando for bater no herói A Laurel dá o dash E aí ela toma a bola Só que ela não toma Porque ela tava invulnerável Na hora que ela tomou Isso é muito difícil de fazer Dá pra fazer Se você treinar bastante Com a Laurel Isso aí dá pra fazer Então fica tranquilo Que é meio difícil O pessoal manjar isso aí Então Se ela conseguir fazer isso Ela consegue te matar Sem preocupação né Porque você vai ter usado Todos os dash E ela tem dash pra caramba também Porque o cooldown dela é baixo E você não teria a game que dama Mas A chance de acertar é bem baixa Então fica tranquilo Se você soltar a game que dama Continuar o combo Provavelmente você consiga matar ela Então toma cuidado Pra não ficar grudado Com seus aliados Ou em linha reta Sabe aquela que tá perseguindo E E fica grudadinho Então toma cuidado Principalmente em perseguição É bastante como uma Laurel E soltando a primeira habilidade Só pra ir estacando A passiva dela Quem não sabe Quando atinge 3 Que estoura a 4 Ela cura a vida E dá dano real Então ela vai estacando E tal E aí quando voltar O ultimate dela Ou se ela estiver guardando Estacar um pouco Ela vira e arrebenta todo mundo Porque ela fica vulnerável Ela ulta E começa a quicar Em todo quanto é lado Porque quando ela ulta Tipo ela dá dano pra caramba Porque o cooldown reduz Então ela continua Dando muito dano Então é bastante comum Principalmente no late game Uma Laurel Ganhar uma luta sozinha Ela é de longe Um dos melhores magos No late game Pois não morre Recupera a vida Dá dano real E acaba com o joguinho Então tente focar ela rapidamente Não entrando direto na luta Pois existem mais inimigos Que ela Mas acertando seu stun Da segunda habilidade Na forma humana Logo após ela utilizar O dash dela E se o time inimigo Tiver gasto muitas habilidades Você pode combater tudo nela Caso consigam soltar Sua gank dama rápida Utiliza nela Pra acabar com a filha da mãe Rápido Ou fazer ela correr Nunca lutem Dentro do ultimate Dela Dá merda Isso pode custar A vida do time todo A não ser que vocês Virem de uma vez Explodam ela Fazendo tudo que vocês tem No item 4 Senão vai dar merda Então vocês tem que explodir Ela galera Acertou o stun Pula com tudo nela O seu time Claro vendo o time inimigo Também se gastar Na habilidade Explodem ela Porque senão ela vai dar Um trabalho do cão Converse com o seu suporte Isso aqui é importante Se ele não for fazer Nenhum item Cortar cura Faça o item Tumba do anjo da morte De terceiro item No máximo Quarto item Pra cortar o efeito De cura dela Que é bem chato Principalmente quando ela Fecha o item Benção de ré Dá trabalho pra caramba Isso vai ajudar Demais o seu time Você vai cortar O efeito de cura dela Isso é meio que Um counter dela Galerinha Então Tô me ferrando Passando essa dica Pra vocês Mas é a verdade Então Vocês abrem Exceção de algum item Lá Ou o cajado do trovão Essas coisas E faz O item Não a diadema A diadema Vocês precisam ter Então Se o seu suporte For um suporte AP Tipo uma Alice Uma Peura Uma net Essas coisas Vocês falam pra eles Fazerem que é melhor Aí eles fazem De terceiro item E você consegue Continuar focando Em dano Que é o cajado de nu Cajado de nu não Cajado do trovão Essas coisas Então demorou Sobre a marja Galerinha Dificilmente você vai Encontrar uma marja No mid né Mas se encontrar Você usa e abusa Do alcance Da sua primeira habilidade Tentando não se aproximar Muito pra não ficar Levando pouca E permitir que ela Cure a vida né Porque ela vai acertando Você vai curando vida Acertando os mini Cura a vida Então em uma team fight Ela pode ser Facilmente explodida Se não se posicionar bem E levar um stun Por isso ela deve Ter cuidado Então Existem aquelas marjas Que ficam mais recuadas Fazendo você ficar No poke Existem as marjas Que entram no time inimigo Buscando os carries Nela você tem que Utilizar seu combo Pra explodir rápido Sempre Sempre Perdão galerinha Sempre atento Com as habilidades Do time inimigo Galerinha Sempre atento Dificilmente você vai conseguir Fazer todo seu combo Nela Porque a sua genkidama Não acerta a ult Da marja né Porque ela Ulta e fica vulnerável Vira ela Uma geleia Sei lá Que ela vira Um fã do espirituzinho Um fantasminha Lá Camarada E você não consegue Acertar ela Mas se você Utilizar todo seu combo Pra cima dela É capaz que ela Continue indo Pra cima de você Podendo até te matar Então por isso Evite confrontos A não ser que você Saiba Que ela acabou de usar Ultimate Ou você querer Utilizar seu combo Pra soltar a genkidama Só que Guardando dash Pra sair dela né Isso vai fazer Ela utilizar a ultimate Pra fugir da genkidama E depois de poucos segundos Você pode combar novamente Só que sem a marja Ter a ultimate Então tem algumas Estratégiazinhas aí Você pode forçar A ultimate dela também né Você dá o combo Tudo força a ultimate Sai e depois Você volta pra luta Ela vai estar sem ultimate Então toma cuidado E o tumba do anjo Também funciona muito bem Pra Contra ela Como ela cura a vida Mais na frente Vou estar falando certinho Mas é muito importante Ou seu suporte Se for AP Mago né Quer dizer Fazer Ou você fazer Terceiro Quarto item Demorou? Sobre uma ganga Outro herói aí Que você tem que fazer O tumba do anjo também Pra calterar Porque ele cura a vida Cura os aliados Então heróis que curam Você tem que fazer O tumba do anjo Ou seu suporte Principalmente seu suporte É um só partido Tá bom E depois Ou você né Se seu suporte For uma mina Alguma coisa que é Dando físico Aí eles não fazem né Aí você faz Por mais que eu não goste Desse herói Ele é bem fortinho Não fica levando O ataque básico A toa E também não fique E também fica atento Ao alcance das habilidades dele Sempre tentando Tirar seu poke Do alcance máximo Que é a primeira habilidade De forma humana Do alcance máximo Pra ele não estacar em você O ataque básico dele Vai estacando Vai dando veneno em você As outras habilidades dele também São fáceis de escapar Mas se acertar Vai estacando E você vai ficar tomando veneno Que é chato pra caramba Tenha cuidado no nível 4 Muitos pensam que Utilhando o combo todo Conseguirá matar rápido E tranquilamente Mas qualquer vacilo Pode custar a sua vida Pois ele também tem Um bom dano Durante uma luta Você provavelmente Sairá com 5 estacos de veneno Então Antes de ir pra cima Com tudo Utilize bastante Do seu poke Pra minar o alvo E ter certeza Que você não morrerá Ao ir pra cima Que é um teste Galerinha Muitas vezes você vai pra cima Querendo dar o seu combo todo E ele dá o combo dele Estaca mais rápido que você E ele consegue Às vezes te matar Antes da sua gank dama Acertar ele Entendeu? Então toma cuidado E você provavelmente Vai sair com 5 stacks de veneno Talvez se você conseguir matar ele Então provavelmente Você acaba morrendo Também depois Então toma bastante cuidado Galerinha Dá bastante poke antes Em uma teamfight Esse safado vai ficar lá atrás Curando seus aliados Soltando os venenos Na linha De frente do seu time Seu papel será Ficar no poke E ajudar o seu time Até você conseguir uma abertura Pra pokear E finalizar a linha de trás Então se você conseguir uma abertura Você dá aqueles pokezinhos De stun primeira Nos carries inimigos Senão você vai ficar ajudando Seu time lá Seu AD carry A linha de frente Bater na linha de frente Então é muito importante Que você faça o item Como eu mencionei com vocês Turma do anjo Claro que o seu suporte não faça E esse item deve ser feito Terceiro ou quarto item Isso aí vai ser padrão Eu vou falar mais pra frente Também galerinha Agora sobre a Natal Era muito forte A Natal Ela tem um combo Que pode explodir Qualquer tanque Full build O cara tá full tanque Tá mais tanque que tudo Ela consegue explodir tranquilamente Sendo destrutiva Pra qualquer mid lane Sem mobilidade E até alguns Comunidades Ou talento Pois o ultimate dela Pode ser movida Então ela direciona O ultimate dela Então toma muito cuidado Galerinha A primeira habilidade A primeira habilidade da Natal Ela diminui o cooldown A cada raiozinho Cada espirituzinho Que acerta o inimigo Ela bate E ela bate mais também A cada vez que dá dano Se ela dá dano Em um alvo Acerta um alvo Ela vai dar mais dano ainda No próximo Por causa da passiva dela Acumulando cada vez mais Então seja o mais debra possível Galerinha 51 na veia Imagina que virou uma 51 E anda em zig zag Pra evitar a primeira habilidade dela Pelo menos em cheio Tenta evitar E vai dando poke nela Se ela acertar a primeira habilidade De você Meu filho Ela vai vir acertar de novo Porque o cooldown Quase reduz tudo aqui lá Então ela vai dar a primeira habilidade Logo, logo E vai dar mais dano ainda Então se você tomar A primeira habilidade Segunda Que é a bolinha Que não é tão slow E tomar a primeira de novo Você tá morto Qualquer mago Isso aí Acertou a primeira em cheio Acertou a segunda Te deu o slow Vai acertar a primeira Você vai morrer Então toma muito cuidado Com os matos É extremamente comum O maratário ficar esperando Na pontinha do mato Pra tirar todo o seu combo Então você provavelmente Vai conseguir Sai vivo Se utilizar o dash Pro lado certo Mas vai sair bastante prejudicado Porque ela vai acertar a segunda Vai acertar a primeira E vai dar ultimate E ainda vai te seguir Um tempinho com a ult Pro lado que você for Então você vai sair Bem prejudicado Uma estratégia boa É você fingir Que vai passar E recuar Lembra que ele vai e volta Finge que vai E dá uma recuadinha Depois que continua indo Então isso aí É muito Utilizado Porque muitas natalhas São precoces Alguns inexperientes Outros intermediários Essas coisas Até gente experiente Faz isso Que acha que a pessoa Vai continuar reto Lança tudo E aí a pessoa Tá indo e recua Tipo Mais ou menos Na posição que você acha Que ele vai lançar As skills Você vai e recua Sabe Então isso aí É muito bom Então toma cuidado Perseguir uma natalha Ou ficar grudada Com seus aliados É bastante comum Ela soltar o stun E combar Soltou a primeira O stun Que vai acertar todo mundo A primeira E ultimate Fora que ela ganhou um escudo Também E Dá dano contínuo Então ela consegue virar Tranquilamente uma luta A ultimate da natalha Ela tira controle de grupo Só não tira do alê Se ele dar um E ela não leva controle de grupo Enquanto o escudo Da ultimate dela durar Então quando ela luta Ela tem um escudinho Galerinha Toma cuidado Que ela não toma stun Quando tiver esse escudinho Então fica atento Pra saber Se seu stun Ou seu time Realmente pegou nela Ou não Se tiver noção Do time adversário Quiser atirar x1 Com a natalha Utilize parte do seu combo Mas fique atento Pra utilizar dash Ou talento Desviando da primeira habilidade dela E outro dash Ou talento Pra ir atrás dela Enquanto ela usa ultimate Então galerinha Você pode usar o dash Pra ir atrás dela Na ultimate galera Porque ela Até ela virar em você Ultimate Rotacionar tudo Vai demorar um pouquinho Então você vai estar Atrás dela Então ela não vai acertar você Então é uma vantagem Dos seus dashs aí Use e abuse disso Evite lutas em equipe Ou ficar grudado Com os alinhados Em lugares estreitos A segunda habilidade dela Ela tem um alcance bom E tem uma bolinha Que alcança Atinge bastante pessoas Ela é capaz de dar Um stun E slow Se acertar em cheio Da stun Se acertar As peradinhas Dá slow E gerar o que estiver na reta Com o bando Com a sua primeira habilidade Ultimate Poder garantir uma luta Facilmente Então fique atento Para tirar seu talento Ou dash Para dar a volta E pegar ela Ou desgrudar Dos seus alinhados Caso Caso estejam juntos E galerinha Se você está com outro herói Um tanque Alguma coisinha Não vai de frente Nunca vão de frente Para uma Natália Ela explode tanque Muito fácil Uma mina Full build De novo Esse treco aqui Uma mina full build Ela explode muito fácil Então não vai galerinha Muita gente acha Ah eu estou tanque Não sei o que lá Vou fazer linha de frente Aqui E acaba aparecendo Na Natália explode E aí é um 4x5 Entendeu Então toma cuidado Ela consegue segurar Muito bem uma torre Com as suas habilidades Ela lança lá A segunda habilidadezinha Vai dar um stun Slowzinho nos minions E ela vai dar a primeira Acabou a wave de minions Então é complicado Aí você pode fazer O esquema do Alay Como ela precisa Um pouquinho para frente Você vai Dar o combo Tenta acertar o stun A primeira habilidade E o seu time Tentar matar ela rápido Provavelmente ela vai Limpar a wave Mas pelo menos Vocês vão conseguir Matar ela E talvez levar Na próxima Sobre o preta Galerinha Então a gente fica A preta O preta Mas pode ver ali Que ele está sem camisa O peitinho Então é o preta Então tome cuidado Com o bafo desse dragão Ele costuma bater muito E de bem longe A vantagem é que Geralmente Você sabe onde ele vai lançar Porque ele fica parado também Carregando E caso não esteja Caso não esteja o Tara Deixando as coisas mais fáceis E facilitando você Dar poke nele Então aproveita isso Que ele está parado E dar poke nele Após o level 4 Deve ser tomar cuidado Pois ele consegue Carregar esse bafo E se movimentar Caso esteja o Tara Você ainda conseguirá desviar Mas já é mais complicado Fora que Ele dá stun Na segunda habilidade O Tara E ganha escudo O melhor a se fazer É utilizar o dash Da ultimate Para desviar E o dash Da segunda habilidade Na forma raposa Para se aproximar E ativar a Genkidama Na luta Às vezes é melhor usar A primeira habilidade Mais ataque básico E depois soltar A Genkidama Mas às vezes só Só dá para soltar A Genkidama Mesmo porque o Preto Ele fica bem rápido Com a ultimate ligada Lembrando que Eita Que o melhor É soltar a Genkidama Se ele já estiver gasto O stun Antes Ou esperar ele gastar O stun em você Senão ele vai cancelar A Genkidama Não sei se vocês conseguirem Entender qualquer dúvida Se vocês me falam Nos comentários Tome cuidado com os matos Como o Preto Ele fica parado Para lançar Essa habilidade Principal É comum Que ele entre no mato Para carregar ela Tal Se não ter visão Da onde vai vir E ficar te dando O pouquinho Então fica atento Nos dash Ele consegue Segurar muito bem Uma torre Com suas habilidades Então se quiserem Levar a torre Vocês precisam Pressionar bastante Você pode aproveitar Que ele fica parado Para acertar um stun O combo lá Completo Completo não O combo né Junto com o seu time E ainda assim É capaz que ele consiga Lembrar a wave Mas na próxima Vocês já Levam tudo Então Esse é Alguns esquemas E ele tem mais Que é Em uma teamfight O Preto vai ficar bem recuado Carregando suas habilidades Principal E se o pau For comer mesmo Ele vai ultar E tentar acertar O máximo de inimigos Possíveis Por isso não é considerável Lutar em lugares estreitos Porque a primeira habilidade Dele é meio larga Acerta bastante E pega todo mundo Então tente não ser atingido Pela habilidade principal dele Fica nos poucos E a habilidade principal dele Dá muito dano Principalmente no final Late game Dá dano pra caramba Então fique nos poucos Até ver a hora Sergente Entrar na forma de raposa E onde habilidades Do time inimigo Foram gastas E onde você conseguia Entrar Tudo certinho Sem tomar muito dano E conseguir dar um bom dano Ativar a game que dama Podendo até finalizar Alguém que vacilar antes Então toma cuidado Galerinha Não fica muito cuidado Dá uma voltinha Não fica na linha reta Do bafo dele Que dá muito dano Galera Muito dano mesmo O Haas É É um herói que eu curto muito também Não fique levando soco Da segunda habilidade atua Que é aquele soquinho Que ele joga Tá ligado Tipo um Hadouken Então É Com o decorrer do jogo Esses socos Começam a machucar mais Então seja o mais bêbado possível E ande zigue-zague Se É Sabe aquele lance da 51 Então Funciona muito bem Você finge que vai E volta Então Ele erra muito soco nisso Então toma cuidado O Haas Quando ele dá o soco no alvo Após um tempo Ele acaba empurrando É O inimigo Então vocês já perceberam Que o Haas Às vezes Quando ele vai dar um ataque básico Ele empurra o inimigo Então isso acontece Às vezes Se não me engano Pela passiva dele Então toma cuidado com isso Ele pode utilizar Diversas maneiras Esse soquinho da passiva aí Esse ataque básico No combo dele Uma das maneiras É utilizar O gancho da primeira skill Mais a ultimate Então ele vai te levantar Com a primeira skill Vai usar a ultimate Para te mandar lá para a China E ainda vai te dar o soco Para te empurrar Fazendo você ir mais para a China ainda E aí ele continua com o combo dele Então a outra maneira Seria utilizar a ultimate Que vai empurrar você E mais alguém Geralmente a ultimate Ele usa para juntar algumas pessoas Ele usa a primeira habilidade Que é o gancho E o soco que empurra Aí ele continua dando o soquinho Que é a segunda habilidade dele Tudo padrão Uma outra maneira E que poucos manjam É utilizar o soco Que empurra nos minions Tipo ele vai dar o soquinho Vai empurrar Então às vezes ele dá esse soco Nos minions Nisso ele vai Um pouco mais perto de você Porque ele empurrou E foi junto Então ele vai estar Um pouquinho mais perto de você Então ele vai poder utilizar Seus combos Então é uma maneira De se aproximar Ele dá o soquinho nos minions E aí ele pode usar O combo completo Você e qualquer um desses dois Combs que eu falei também Para te acertar Então toma cuidado Veja se ele é um raso experiente Fica ligeiro nos dedos Para usar seus dashes Ou talento Para evitar esses combos Pois pode ser fatais Muitas vezes Principalmente se tiver Algum aliado dele junto Então Toma cuidado com os matos Durante o jogo todo É o jogo todo Você tem que tomar cuidado com o mato É bastante comum Um raso ficar escondido Pois o seu combo É rápido Fácil E letal Inclusive Às vezes é bem difícil Escapar Tem que ficar bem ligeiro Com os dedos Para utilizar algum dash Ou talento E evitar o combo dele Se for tirar x1 Com um raso Ele é meio complicado Galera É meio complicado Eu não aconselho muito Pois ele tem muitas habilidades Que podem cancelar A execução da sua gankidama Que é uma ótima arma No x1 Então evite utilizar A forma de raposa Para confronto A não ser que ele tenha gasto O gancho Ultimate Bem recentemente Lembrando que o raso É um herói de explosão Então toma cuidado Fora isso A forma de raposa Pode ter Pode te Trazer mais problemas Do que benefícios Caso você for Bem experiente Com a Liliana E quiser utilizar A forma de raposa Já pensando em utilizar Alguns dash Dela Para evitar Algumas habilidades Dele Aí pode usar Mas lembrando que Precisa ser muito rápido Nos dedos Ter bastante conhecimento Da Liliana E é bem difícil Então durante a Nene Use o abuso Do alcance das suas habilidades Para pokear Sem prelegir Com os combos E maneiras de aproximação Do raso Que nem eu falei No item 5 Durante uma teamfight O raso Ele vai ficar Posicionado Na linha de trás E lançando Soquinho O tempo todo Conforme de poke Até achar O momento ideal De combar Ultimate Mas o gancho Da primeira Mais o soquinho E soco da passiva Ou o gancho Ultimate Soquinho E soco da passiva Então tome cuidado Com o alcance Nas habilidades dele E do talento Instant flash A gente pode Flechar e levantar Flechar e ultar Várias coisinhas Então tome bastante cuidado Fique atento Nos seus dedos E não fique grudado Com os seus carries Então Esses combos São destrutivos Se pegar uma atiradora Alguma coisa Vai dar muito trabalho Vai explodir E por isso que é comum Ele ficar no mato Para pegar Ou você Ou um mago Ou um atirador Que está vacilando Então não fiquem Grudados Hein galerinha É bem Bem embaçada Sobre a Sephora Sephora Não sou agora Todo mundo falando Sephora é suporte Sephora não é mid Sephora é suporte Ela funciona suporte sim Seu corno maço Mas ela é mid também E é um mid forte pra caramba É banido sempre E picado também Então seus corno maço Se liga O foco da Sephora É seu ataque Básico Após utilizar A sua primeira habilidade Quem não sabe Quando ela usa a primeira habilidade E dá um ataque básico Ela dá mais dano E ainda reduz O tempo de cooldown Principalmente quando ela fechar O item apocalipse Que aí é aquele item Que ela bate E dá uma habilidade E o próximo ataque básico Dá mais dano Então ela é capaz De bater bastante Pelo seu alcance Tanto da habilidade Como do ataque básico Dificilmente você conseguirá Solar uma Sephora Então Talvez só pokear Pois o ultimate dela Evita que você consiga dar dano E evita que sua gank dama Dê dano nela E além dela curar vida Tudo Então é bem difícil solar Caso você tenha noção De posicionamento Do time adversário E queira tirar x1 Tente evitar o stun Da segunda habilidade dela Isso acaba sendo simples Porque Só acerta as beiradas Então você consegue Se aproximar bem dela Você vai pra cima dela Ela já não vai conseguir Acertar o stun Então após Após isso Utilize todo o seu coma Mas quase certeza Ela consegue dar bastante dano Ela consegue dar bastante dano Não de uma vez Mas é um pouco dela E vai machucando Principalmente se tiver mais Alguém no time dela Então toma cuidado A gente desviar do stun Podendo até retribuir o dano Em uma teamfight Não é tão simples Chegar nela Pois o seu alcance É bem alto E bem posicionado Dificilmente alguém Consegue pegar ela Então fique atento Pra não levar o stun dela Isso possibilita Que o time adversário Te apague Então tente acertar os carries E quem sabe Acertar o stun dela Possibilitando que Seu time exploda Antes que conseguir Outrar E se salvar também Calma galera Calma Está acabando Eu também estou Ficando desesperado aqui Que a mulher está na piscina E eu estou fazendo Um tutorial aqui Mas acredito que Vai ajudar muita gente Então vamos que vamos Que vai ser top Aproveita e já deixa Aquele likezinho Aquele comentário No fim do vídeo O tuning é conhecido Pelo seu early game Forte Pra caramba Provavelmente ele irá Querer ativar a sua passiva E te pressionar Então toma cuidado Para não ficar levando Dano à toa Tente abusar do alcance Da sua habilidade E recue Quando ele ativar A passiva Deixe que ele gaste Nos minions O mestrado deve ser recuar E a passiva dele Vai ser gasta nos minions Não tira x1 Antes do level 4 Você vai morrer 100% Tipo 99,9% Da chance Pois o dano dele É maior que o seu E ele é capaz De ativar a passiva Até duas vezes Durante o x1 Inclusive Após usar O segundo dash Em cima de você Você terá sua velocidade De movimento reduzida E ele ainda vai dar Dano Quando acertar os 3 raios Da primeira habilidade De perto Ou seja Morte certa Quem não sabe Os raios dele Dão mais dano Quando estão perto Porque você acerta os 3 Não é só 1 ou 2 São 3 Que você acerta tudo E dá mais dano Então após o level 4 As coisas mudam um pouco O dano dele Continua bem forte E você deve tomar cuidado Com o ultimate dele Mas sua vantagem É a Gank Dama Você pode afastar Ele E você tenta finalizar Ou continuar o combo Ou ele irá vir Pra cima E você finaliza o combo De qualquer forma As chances de dar bom São grandes Mas toma bastante cuidado Se ele for experiente Dá um trabalhinho Lembrando que você deve Tentar soltar A Gank Dama rápido Pra ele levar o dano Mais cedo Ou se afastar Deixando de ativar A passiva Ou soltar Eita Deixando De ativar a passiva Ou soltar A primeira habilidade De perto Que é os 3 saiozinhos Que tiram mais dano Pois se demorar Para soltar A Gank Dama É perigoso Que ele dê muito dano E saia com o dash O talento E te finaliza na ultimate Então toma bastante cuidado Com a ultimate dele Durante a partida Vai observando Se você está conseguindo Trocar com o Turing Se não está E arrisca-se Se você achar Que consegue E uma teamfight Tente anular ele Pois para dar mais dano É necessário Que ele vá mais perto Dos alvos Mas ele dificilmente Vai para cima sozinho Então toma cuidado Utilize suas habilidades De longo alcance Para que seu time Consiga explodir ele O stun A primeira Tudo Não vira raposa Sem a certeza De que vai sair vivo Ou conseguirá combar Sem levar muito prejuízo E também de olho No time adversário Se você vai conseguir Virar raposa E entrar E sair vivo Ou não Porque o Turing Ele fica Mais fortezinho Dentro de uma luta Quando ele fecha A benção de ré Ele dá bastante dano Recupera bastante vida E é um herói Bem chatinho Quando entra Então antigamente Ele era meta Era muito forte Forte pra caramba Hoje em dia Hoje em dia Ele não é meta Mas ainda é um herói Bem forte Já o Valheim Dificilmente você irá encontrar Um Valheim AP mid É mais difícil Atualmente ele está sendo Mais utilizado no top Ou no bot Mas caso apareça Utilize seu combo O seu longo alcance Quer dizer Para pokear E tome cuidado Com o stun Ou a passiva Se ele tiver A marca amarela Significa que o próximo ataque Basco Irá te stunar Se ele tiver Com a marca amarela Em cima Que é a passiva dele Ele vai te stunar No próximo ataque básico E aí ele tem um combo Na habilidade dele Ele tem um stun também Então você vai tomar Esse stun No ataque básico E ele vai tomar Um outro stun Então você vai tomar Dois stun na luta E vai ficar tomando dano A toa Então fica atento Manter a distância Do stun da passiva Quando o stun Da habilidade também Sempre pokeando Conforme se distancia Toma cuidado Com os matos também O Valheim Ele consegue Excludir o mago Facilmente Aí eu aprendi isso No sofrimento Realmente eu aprendi Isso aí sofrendo Muito Tipo achar Ah eu consigo solar Paz me explodir Então tenha cuidado Aconselhando Ir muito pra cima Na forma de raposa Primeiro tira Uma quantidade Boa de vida Com poucos Pra então finalizar Na raposa Geralmente não dá tempo De usar Gank Dama Pois ela tem Um tempo De carregamento Grandinho E nesse tempo O Valheim consegue Explodir Então geralmente Não dá Toma cuidado Um pouquinho antes De ir pra cima Pra não passar mal Pro Valheim E falar Ah foi solada Pela Valheim Lembrou? Em uma teamfight Ele irá ficar bem recuado Conseguindo Parar praticamente Qualquer herói Que tentar chegar Na linha de trás Sozinho Devido ao seu fácil Acerto do stun Que é uma habilidade Fácil de acertar É só clicar no Lá Então a melhor forma Então a melhor forma De prosseguir É dando poke Até que você Consegue finalizar Apenas na rabada E ataque básico É claro que Observando o time Adversário Você consegue Entrar Matar Sair Se já utilizar As habilidades Tal Então fica atento Qualquer coisa Você fica protegendo O seu carry Que é a sua função Principal também E ter pokeano Provavelmente Se você acertar Como ele é um atirador Vai sair bastante Prejudicado Já a vira Galerinha A vira Que eu jogo Na minha live E a galera Fica Joga de vira Joga de vira Eu jogo com ela também Zoando Mas eu jogo Em uma teamfight Ela irá ficar recuada Utilizando seu combo E protegendo O carry Já que o stun De ela Tem um fácil Acerto Tentando sempre Dar assistência Ou finalizar Algum alvo Para reduzir O cooldown Das habilidades Que é a passiva dela Reduz Se matar Ou dar assistência Então fique no poke Até ter uma chance De finalizar no combo Mas toma cuidado Com o stun dela Galerinha Como eu falei É fácil de acertar Então se você entrar Na hora errada Você vai tomar o stun Na cabeça O time dela Vai explodir Ela vai usar Todo o combo Em você E a ultimate Dela bate Tem o cooldown Baixo Então machuca Então toma cuidado O alcance Da primeira habilidade Da vira É meio bugado Quem jogou com ela Já pôde ver Ela parece meio pequena Mas ele vai além Do que está marcado Então é grandinho Então não vacile Desvie sempre E toma cuidado Para não tomar o stun Da segunda habilidade dela Você não vai perceber Que ela quer usar Porque ela vai começar A vir para cima Principalmente quando tem jungle Inimigo perto Tudo que ela vai tentar Te matar Se você for nível 4 Inferior a 4 Mantenha a distância E de poke Com suas habilidades Que tem um longo alcance Sempre evitando Esse stun E se você for nível 4 Para cima É de extrema importância Que desvie desse stun Ou se ela utilizar Quando você ver Que irá tomar Você usa um dash Vai para longe Que aí ela não consegue usar A ultimate Se ela vai dar o stun Você usa o dash Para longe Ela não vai conseguir Dar ultimate Então faça assim Ela vai ter que ir Um pouquinho para cima E aí você evita Um damage Entendeu? Caso contrário Ela vai sunar o tag Que nem eu falei Além de utilizar A primeira habilidade Que vai dar mais dano ainda Então vai tirar Um bom dano Vai tirar uma boa parte Da sua vida Como geralmente A vida não explode O mago No início do jogo Ela faz esse combo Para minar o alvo Então ela utiliza Esse combo do stun Ultimate Essas coisas Porque o cooldown É rápido Então ela vai minando O alvo Vai tirando vida Para no próximo combo Tipo Matar Ela dá um combo Completo Tira uma vida Depois ela dá um combo Que finaliza Então Toma bastante cuidado Cuidado com o flash E stun também Que ela pode dar Principalmente quando tiver O jungle O inimigo O jungle do time dela Estiver perto Flash, stun E ult Todas essas coisas É bastante prejudicial Porque você não vai conseguir Usar o stun Não sei Que você esteja muito ligado Nos dedos Aí eu fico preocupado Com você Você está tomando Uns remedinha E está muito ligado Então toma cuidado Fica ligeiro nos dash E está lento Então sobre o zil Galerinha É mais comum Ver esse mago Na selva Devido ao seu Grande potencial De assassinar Um alvo Mas se caso Ele for na mid lane Toma muito cuidado No início Você pode ganhar Devido ao pouco E a longa distância E o zil Tem que ter Ataque básico Mas não se engana No nível 4 Ele pode dar um trabalho Para você Pois o ultimate dele Evita o dano Da Genk Dama Ele fica vulnerável Fica invisível Então a Genk Dama Não pega Que é uma boa parte Do seu dano Então uma estratégia boa É utilizar seus dash Para evitar As habilidades dele Como um predict Ou pelo menos A volta da habilidade dele Quem não sabe Ele solta uma habilidade Que vai e depois volta Esse plan irá diminuir O dano que você irá tomar Outra estratégia Para o x1 É baitar A ultimate dele E quando ele ultar em você Galera que não sabe Quando ele ulta Ele vai ficar te seguindo Tudo né Ele fica invisível E te seguindo E dando dano E aí você utiliza Todos os seus dash Para bem perto Da sua torre Bem dentro Da sua torre Porque quando acabar A ultimate dele Ele vai tipo Sair na sua torre Entendeu Tudo bem que ele vai usar Um dash depois Talvez para sair Mas aí ele vai tomar Um dano da torre E você consegue usar Algumas habilidades nele Também E evita que ele dê O dano completo Em você né O combo completo Já ajuda um pouquinho Um item que eu geralmente Faço para conterar ele É o item Orb Ártico Galerinha Eu utilizo bem na hora Que ele está ultando Para evitar um dano maior Tipo ele ultou em mim Tipo o Ezio Cresce muito no jogo Ele fica forte pra caramba E dá muito dano Ele ultou em mim Eu vou usar o Orb Ártico E aí eu vou evitar Esse dano dele Entendeu Ele vai lá Tá voando E tal E o Orb Ártico Para quem não sabe Fica vulnerável Fica congelado Por um tempo Então evita Então evita esse dano Se tiver mais de dois magos Por exemplo Uma margem no top Um zil no mid Uma net Alice Ou suporte com dano mágico Pode ser cogitado o item Do medalhão de trem Então se tiver uma margem no top Lá Adversário Um zil no mid A net Bastante dano mágico Você pode até fazer Um medalhão de troia Para evitar esse dano Tudo Mas como consequência Você perde um pouco De poder de habilidade Você tira um dano Para fazer uma defesa Então você fica um pouco Mais vivo Mas com menos dano Por isso que Só é considerar Quando ele está muito forte Está dando Muito forte Está dando insta kill Tipo quase sem ultimate Essas coisas Aí compensa abrir mão De um poder de habilidade Para ter um sustain Afinal É melhor você Estar vivo E dar dano Do que ter dano E estar morto Então convenhamos Em uma teamfight O zil geralmente Vai para cima de você E do outro carry Do seu time Fazendo a função De mago assassino Então fique atento Para tentar acertar o stun Antes dele pular No meio de vocês E assim você Comba sem virar raposa Na esperança Do seu time Explodir Comba virando raposa Tudo É pode ser Que comba virando raposa Ou até sem virar raposa Na esperança De explodir ele Quanto mais rápido Explodir Melhor Tudo depende De como seu time Está também Mas se ele vier com tudo E o tar Você usa o orb Ou se você tiver Com medalhão Você vai Tenta sair um pouquinho Você tenta acertar o stun Assim que ele aparecer Tipo Depois do ultimate Aí você comba tudo Até a parte final Que você vira raposa Tudo Para tentar evitar Que ele dê mais dano E exploda Mais ainda O seu atirador E você Lembrando sempre De utilizar o item Orb ar Durante o ultimate Induzir Caso você tenha feito Se não Você tenta se afastar Com o talento Ou dash mesmo Dependendo Da forma Que você estiver Então Galerinha Vou falar um pouquinho Sobre o item Que eu comentei Como calterar Alguns junglers E como calterar Alguns heróis Esse item Orb ar Que você usa Você ganha Acho que 200 Poder de habilidade E ele é um item Ativável Que vai ficar Em cima das suas habilidades Quando você clicar Você vai ficar Invulnerável Por determinado Tempo Galerinha Então como você pode Utilizar Por exemplo Para calterar Murad Queen Zulka Zil Kriknak O Kong Coringa Heróis que te Explodem Que eles tem um potencial De burst Muito alto Então até um Um raso As vezes Se for muito Liger Se você não estiver Conseguindo Usar seus dash Para sair dele Do combo dele Você pode utilizar Mas geralmente Esses heróis Eles chegam em você De alguma forma Muito rápido Que aí te Explodem Então eu uso Esse item Para counterar eles Como por exemplo O Murad Ele está estacando Lá na jungle Ele vai chegar Vai dar os dash E vai ultar Ele vai matar Um atirador fácil Um mago fácil Então na hora Que ele for ultar Que eu uso O item Warby Arch Que eu não tomo O dano da ult dele Então eu fico vivo Podendo ajudar E quem sabe Talvez ir atrás Do Murad Atrás Da onde ele voltou Ou terminar Uma team fight Essas coisas O Zulka O Zulka Ele vai sair Kikando Que nem Sei lá Doido E vai explodir Você Vai dar stun Vai explodir Então esse orb Funciona muito bem Porque ele vai pular em você Você usa o orb Ele vai Até ele perceber Que você usou o orb Ele já vai ter usado Algumas habilidades Vai gastar um combo E aí você consegue E aí você consegue Eu te dar dashes Para sair Talento para sair E burstar ele Acabar com a vidinha dele Usei o mesmo esquema Quando ele ulta Eu uso o orb Ártico Lembrando que o orb Ele pode ser feito Preferencialmente De quinto item Sexto item Quando você está Contrair esses junglers Magos Tudo Geralmente de quinto item Você faz o cajado Faz diadema E aí você fecha O orb Depois você fecha Um cajado de nu Já o Kong Galera É o mesmo esquema Ele aparece do nada Te explode E dá um stun Então quando ele aparecer Você tenta usar Esse item rápido Porque aí talvez Ou você não toma stun Ou se você tomar um stun Você consiga usar esse item Após o stun Evitando um pouquinho do dano Então você vai tomar um daninho Mas você vai conseguir Utilizar algum dash Para sair Alguma coisinha Para sair E dá tempo Para o seu time Também virar Nesses Nesses alvos Né galerinha Dá tempo Porque enquanto eles estão Em você Tentando te acertar Se o time consegue virar E fazer alguma coisa Aquele que é Ah que mesmo esquema Ele recebeu um nerfzinho Mas ainda está forte Então ele pula em você Ele era ridiculamente forte Contra os magos Apesar de que com os dashes Você consegue sair dele Esse item pode ser feito também Para evitar o dano dele E a explosão dele E o Quillen galerinha Já que aquele herói Roubado do caramba Que chega nas suas costas Na crítica 100% Então você pode utilizar Esse item Para evitar Esse dano Tipo ele apareceu Você já usa Não dá tempo De usar uma habilidade Galerinha Já fiz esse teste O Quillen aparecer Até você dar uma habilidade Você já está morto Entendeu Então você usa esse item O mais rápido possível Que aí você evita morrer Para ele ficar mais forte E poder combar mais E você ainda consegue Usar uns dashes Depois E virar a luta nele Então O Coringa também Quando o Coringa Uta Que você toma Todo o combo dele Que ele te bursta lá Ele dá o combo Completo em você E te explode Você pode utilizar Esse item também Para evitar O dano O Coringa Uta Você usa esse item Porque aí você não vai tomar O dano dele Da ultimate dele Funciona muito bem Esse item galerinha Já o item Corta cura Que é a turma Que eu falei para vocês Ó Tem muitos heróis Que podem ser utilizados Principalmente heróis Que tem uma cura Forte Uma cura abusiva E atiradores Que fazem arco da chacina Galerinha Aquada chacina é um item Muito roubado Para atirador Dá crítico Dá ataque E se ele ativar Ele vai curar muita vida Em 3 segundos Acho Alguma coisa assim Então é um item Muito bom Então alguns heróis Que ele funciona muito bem Aurum Que vocês podem ver Que ela cura vida Muito fácil O Ibneth Que cura vida também Kyugrof Que cura vida A Peura Que tem a cura dela A Lauriel Que ela cura vida também A Cefra Cura muita vida A Marja Maganga A Tara O Lubu Que eu tinha esquecido De colocar Acrescentei aí Atirador com arco da chacina Então esse item É para cauterar eles Geralmente esse item É feito por suportes Que tem dano mágico Como a Neth Peura Alice E Agora não estou me lembrando Mais a Neth Geralmente eles Tem que fazer esse item De terceiro item Tipo Fez lá O item de suporte Primeiro Fez a bota Faz esse item Porque precisa Para cauterar esses heróis Senão eles vão dar Muito trabalho Para vocês E cara Dá muito trabalho Mesmo E mago Se o seu suporte Não for de dano mágico E aí o mago Tem que fazer Você faz lá de Sei lá Um quarto item Você faz a esfera Faz a bota Aí você pode fazer A tumba já Ou você inverte Faz a diadema E depois faz a tumba Mas faz ela no lugar Do cajado de trovão Que é melhor Então Esse item Ajuda a cauterar Esses heróis São necessários Em uma luta Sem esse item Ou de atirador Também tem Uma espadinha vermelha Uma outra coisa lá Que tem essa função Também de corta cura Mas de atirador Alguns tops Tops eu não aconselho Muito fazer Mas alguns atiradores Podem fazer também Não aconselho muito Porque tira um pouco O dano deles Esse item também Não curto muito Mas porque tira um pouquinho Do dano Eu prefiro que o suporte Faça e deixa O mago fazer o cara Trovão Ou outro item mais forte Mas é um item Muito bom Então vai ajudar vocês aí Então esses Essas são as maneiras De counterar Os junglers Heróis de cura E todos os magos Possíveis né Bom galera Este foi o vídeo Espero que vocês Tenham curtido Muito Que tenha ajudado Que tenha conseguido Passar um conhecimento Para vocês Algo Mesmo que vocês Já conheciam Muito sobre a Liliana Alguma informaçãozinha Alguma coisinha Um toquezinho Que possa ajudar vocês A melhorar Que vocês possam Dominar o herói também Não esqueçam De comentar Seguindo nas redes sociais Comenta no Youtube Eu gosto de esconder Todo mundo Como eu mencionei Anteriormente Então comenta lá Para a gente trocar Uma ideazinha Passa algumas informações Se você não concorda Com algo Fala lá Que a gente conversa A gente escute sobre isso Qualquer crítica construtiva É bem vinda Então valeu aí Pela força Quem quiser seguir aí Nas redes sociais Me ajuda muito Galerinha Me ajuda muito Com esse negócio Da Tencent Eu estou disputando Com Dark Breaker Com Vex Com várias pessoas Que estão nesse programa Também Então se você me ajudar Vai ser muito top Demorou? Obrigado pela força Vamos que vai ter Outros vídeos aí De como subir elo Outros vídeos Completos assim Guias completos De outros heróis Também Espero que vocês Curtam Me dê uma forcinha No canal E compartilhem Demorou? Tamo junto É nóis Menin Tchau Tchau